Música A presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda nesta segunda-feira em Ribeirão Preto no interior de São Paulo A presidenta Dilma Rousseff deve chegar na cidade por volta das 10 horas da manhã E o primeiro compromisso em Ribeirão Preto é uma entrevista para rádios locais Depois, às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa do lançamento do primeiro trecho do duto de escoamento de etanol Da cidade de Ribeirão Preto até a refinaria de Paulínia Este trecho tem 206 quilômetros de extensão Este é o primeiro trecho que vai ser inaugurado Quando o projeto estiver totalmente concluído, a capacidade de escoamento de etanol será de 20 bilhões de litros O projeto também vai contar em toda a sua extensão com a geração de 12 mil empregos diretos e indiretos A presidenta Dilma Rousseff volta para Brasília no começo da tarde E às 5 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto, tem um encontro com deputados da base aliada na Câmara dos Deputados E neste fim de semana, o Ministério da Saúde divulgou a lista com os 715 médicos estrangeiros Selecionados para participar deste primeiro mês do programa Mais Médicos Eles são de 50 países diferentes e vão ser distribuídos em 268 municípios do país E hoje se encerra o prazo para médicos brasileiros e estrangeiros manifestarem o interesse de participar do programa Mais Médicos Do Palácio do Planalto, Paulo La Sálvia